Olá, eu sou o Elkai, esse é o canal Roteiro da Vida, eu estou inaugurando ele como um novo canal do YouTube relativo à produção literária. Diferentemente de outros canais de leitura de livros, eu vou trabalhar com a produção literária, digamos, por encomenda. A ideia do canal, em geral, é que eu comunique com pessoas, enfim, e gratuitamente elas possam disponibilizar algumas ideias ou temas que elas tenham interesse que sejam trabalhados de maneira literária. E a partir disso eu poderia, assim, como contrapartida, uma espécie de troca, usar esses temas para produzir um conto junto a esse tema cedido pela pessoa. A ideia é mais ou menos essa, a pessoa me oferece um tema ou alguma coisa que ela quer que seja trabalhada de maneira literária, eu pego esse tema, essa ideia curta de um parágrafo, alguma coisa assim, algumas linhas referentes ao que a pessoa deseja que seja trabalhado, e produzo um conto em cima disso, um conto curto de até, no máximo, 10 páginas, menos que isso, em geral, porque 10 páginas é bastante. É um conto relativo a esse tema que a pessoa, enfim, cedeu, né, ou requisitou. A ideia é mesmo que seja uma encomenda, a pessoa encomenda, de acordo com, eu sou escritor no caso, ela encomenda para mim, que eu trabalhe uma ideia, eu trabalhe um tema, eu trabalhe algum cenário que ela, enfim, de maneira breve, que ela tenha interesse que seja trabalhado, eu trabalho esse cenário e devolvo para ela em maneira de um conto, né, um pequeno conto. E essa é a ideia geral do canal, eu quero treinar, né, no caso, eu sou um escritor não necessariamente iniciante, mas em processo de desenvolvimento constante, diria, a longo prazo também, né. E esse canal serve também como motivação, né, porque, enfim, é difícil de escrever, é difícil de você ter rotina, é difícil de você ter inspiração, muitas vezes. E como eu estou numa situação de desemprego básica, é interessante que eu poderia treinar, no caso, a escrita, e ao mesmo tempo interagir com novas possibilidades de desenvolver a escrita, né, como desafios, no caso, né, porque seriam desafios, né, as temáticas que as pessoas, elas encomendassem, né. É mais ou menos essa dinâmica, é um canal não de leitura, no caso, de comentário de livro, nem nada disso, mas é um canal onde vocês, o público em geral, podem requisitar, encomendar, eu vou deixar um e-mail adequado aqui para vocês enviarem as suas, enfim, encomendas, né. Aí eu pego, seleciono as que eu achar, enfim, se for poucas, eu vou selecionar todas, mas se tiver muitas ou selecionadas que eu conseguir, acho que ter uma ideia melhor para trabalhar sobre elas, né, faço um pequeno curto, conto, né, devolvo para a pessoa que requisitou, encomendou, é tudo gratuito, logicamente, não tem nem como cobrar isso, mas, enfim, devolvo para a pessoa ler, enfim, interagir com o conto que foi feito, né, enfim, é um modo de interagir com o público, enquanto a partida também é produção de cultura literária, né. A pessoa encomenda, eu escrevo e entrego o produto, que é estranho, em certo sentido, porque é uma dinâmica, né, mas não tem nenhuma taxa de cobrança, é só um modo de, enfim, interagir com a cultura, com a literatura em geral. É mais ou menos essa ideia do canal, é um canal experimental, né, e eu vou acumulando, né, a experiência e o trabalho relativo à literatura. Eu tenho um já, um amigo que me requisitou um conto, no caso, ele me deu uma ideia, eu estou trabalhando no conto agora, a ideia é fazer um por semana, né, o máximo, não sei, cada conto tem o seu próprio ritmo, mas, e às vezes tem meio que lidar a própria, mas a ideia é fazer um por semana, ou algo assim, e procurando, né, me comunicando, e aí depois que eu fizer o conto, no caso, eu estava pensando assim, para não manter o canal só nessa dinâmica de encomenda, né, onde a pessoa encomenda, eu não acho legal ler o conto, porque, enfim, eu tenho vergonha de ficar lendo, senão eu tipo escrevo. Mas a ideia seria, a pessoa encomenda, eu devolvo o dela, dão o feedback, ela dá o feedback, né, ou não, não sei, sobre o produto entregue, né, no caso, e daí seria legal se, para divulgar, assim, para ter mais leitores também, mas também mais requisições de contos, ou mais encomendas de contos, que ela pudesse, sei lá, ela mesmo ler e gravar a voz dela em áudio, porque seria engraçado, ou sei lá, pedir para alguém, ou sei lá, talvez até um outro youtuber, entregar para um outro canal, ler, assim, faça um vídeo de YouTube lendo esse conto e tal, para trazer mais gente para encomendar, é totalmente gratuito, então é uma coisa assim, né, a pessoa quer, sei lá, escreva sobre um tema que ela tenha interesse, nem que seja um tema pop, popular, assim, não, lógico que eu não vou fazer, não, tem que respeitar a obra dos outros, exemplos, mas você pode pegar uma inspiração em certas temáticas pops e fazer um conto curto, uma pequena história, um side story, né, ou, no caso, um fanfic, em certo sentido, talvez, não sei, mas, de um modo ou de outro, a ideia é essa, eu me proponho a escrever gratuitamente, ou desenvolver algo relativo à inspiração e à temática encomendada pela pessoa, em sim, por vocês, público, por qualquer um de vocês, logicamente, na medida do possível, né, porque é difícil de escrever, às vezes você trava, tem branco, tem tema que você não tem tanta possibilidade de trabalho, por N motivos, e tem tema que você não dá conta, mas é isso, aí, em vácuo, nisso, eu poderia, sei lá, como eu sou, eu não me apresentei, né, eu sou, ok, mas, eu sou formado em filosofia, então, eu poderia fazer uma análise, sei lá, de um tema específico dentro desse conto, ou trabalhar alguma coisa assim, tipo, ah, livre-arbítrio, ou alguma coisa assim, relativo ao que aconteceu dentro do conto, né, aconteceu dentro do conto que eu escrevi, que é interessante, porque pode debater um tema, enfim, elaborar uma nova perspectiva, ou, enfim, apenas expandir a possibilidade de leitura, não necessariamente comentando, mas expandindo a possibilidade temática de desenvolvimento inspirado, né, relativo à literatura, a literatura como parte de entrada para reflexão nesse sentido, mas acho que essa ideia já lá do canal, além disso, também poderia, sei lá, trabalhar outros temas, enfim, relativos à especulação filosófica, talvez, mas acho que é isso, não foge muito dessa, essa ideia do canal básica, eu sou novato, então eu não vou editar os vídeos, vou fazer vídeos mais fluidos, desculpe por, enfim, pela qualidade, mas, é, espero que vocês possam, enfim, por enquanto o canal acabou de ser criado, então tenho apenas uma proposta de escrita, no caso, que eu estou trabalhando, mas que, enfim, gere uma massa de demanda, né, para que eu possa ir escrevendo e retribuindo, né, e, enfim, interagindo com as possibilidades, enfim, é isso, mais ou menos isso, eu não vou estender muito, e qual coisa eu faço em outros vídeos, outros vídeos explicando pequenos detalhes sobre, enfim, o processo de escrita, talvez até, quem sabe, a longo prazo, fazer uns debates, né, uns workshops relativos à literatura, ou relativo ao processo de escrita, ou como se desenvolve, né, ou a produção, né, ou a prática mesmo, quem sabe, enfim, é um debate, é uma coisa bem coletiva nesse sentido, é muito engraçado disso, é um ponto que eu até queria relevar, né, é que os escritores, eles escrevem, geralmente, para si mesmos, ou voltados para a sua intimidade, né, de maneira introspectiva, essa ideia aqui é você escrever, não apenas para si mesmo, mas escrever junto ao público, né, escrever junto às demandas, mas não necessariamente relativo, de maneira não truncada, né, porque embora tenha uma demanda ali, quem está escrevendo tem o processo criativo, e não vai ter como seguir uma linha totalmente fixa, né, uma linha fechada de imaginação, né, mas é mais ou menos essa a ideia geral, e eu vou, enfim, postar esse vídeo, eu me sinto constrangido, porque eu não sou uma pessoa, digamos, que se expõe, né, nesse sentido visual, principalmente, mas, enfim, estou desempregado, não tenho muito o que fazer, tenho que trabalhar a técnica, viver de escrita no Brasil é praticamente impossível, mas é bom, porque pelo menos eu mantenho a motivação, e principalmente a produção, e desenvolvimento, né, como escritor, é bom manter esse ritmo, eu já tenho um certo costume de fazer as coisas assim, né, de criar um ritmo por uma demanda, né, mas no caso essa demanda seria diferenciada, né, nunca fiz isso de encomendas, de temáticas para produção em cima disso, elaboração em cima disso, e produção de um produto, eu chamo de produto, mas é mais ou menos isso, bom, é, desculpa qualquer coisa aí, eu vou em frente aí, mas essa é a ideia geral, bom, até mais pessoas.